E agora, Brodinho, chegou a hora do nosso shopping, o Shopping Jardins, Brodinho. Eu gosto muito do Shopping Jardins. E eu adoro, então assim, se o seu dia tá corrido e você tá precisando pedir uma comida, comprar alguma coisa, se o seu deseja comprar sem sair de casa, sem sair do trabalho, sem sair de onde você estiver, o áudio veio pra mim, Brodinho. Perdão. Tá tudo certo agora? Tá tudo jóia. Sem sair de onde você estiver, o Shopping Jardins Online atende o seu pedido. Pediu aqui, chegou aí, dá pra pedir moda, beleza, tecnologia e tudo que você precisar em um único pedido e com frete grátis na primeira compra. Então, atenção, Brodinho. Se for alimentação, em até uma hora o pedido estará na sua porta. Os demais pedidos, em até duas horas, tá chegando. Brodinho, até aquele presente, cara, que não deu tempo de comprar, você está super ocupado, atarefado na correria, tem um aniversário à noite, pede no Shopping Jardins que ele entrega pra você o presente, fechou? O Shopping Jardins Online entrega qualquer coisa pra você. Então, peça agora mesmo, baixa o super app ou acesse shoppingjardinsonline.com.br. Pediu aqui, chegou aí. É ou não é o melhor shopping de Aracajú? É bom demais, Brodinho. Que maravilha. E ainda bem que está junto com o Palavras do Brodinho. Graças a Deus, a gente só tem marca bacana, né, bicho, com a gente. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz.